3, 2, 1, GO! Já começou a 5ª edição do Campeonato Municipal de Trail de Ancião e a primeira das 5 provas que compõem este circuito é o Trail da Ladeia que decorreu no passado fim de semana com o selo do Centro Social, Cultural e Recreativo de Alvorje. Como habitualmente, este Trail da Ladeia, que enquanto prova isolada nasceu há 9 anos, teve um pré-arranque na tarde de sábado, o Trail Kids, que contou com a participação de diversas crianças e jovens. Relativamente às suas motivações para correr, há algumas mais estruturadas e outras mais simples, como só as crianças sabem. Eu pensava que ia ser fixe e é muito fixe. Eu estava à espera de ficar em primeiro, mas fico em segundo e também é bom. A minha mãe sempre gostou de correr e eu sempre corri com ela e também foi para começar a estar mais em oceão, também fazer mais parte desta comunidade. O percurso estava muito bem marcado, foi bom, não foi confuso. Claro que as pedras, mas pronto, isso é o Trail, normal, é normal. Depois, as pessoas fazerem parte, apoiarem isso tudo, foi muito bom. O Trail Kids é um projeto do ganho, ou seja, é para manter. É o futuro da modalidade e é uma alegria imensa, de que nada, ia correr os trilhos. As distâncias aumentámos, já no passado a tínhamos criado, mais uma distância mais curta. Ela ingressou este ano também no Campeonato Municipal, sou de duas para três distâncias no Campeonato Municipal e é também para continuar. Já no domingo, e meia hora passada, das oito da manhã, arrancou a primeira e mais longa distância da edição de 2024 do Trail da Ladeia, os 32 quilómetros. Sensivelmente, 15 minutos depois, foi vez de saírem da linha de partida, os atletas do Trail Sprint, com cerca de 20 quilómetros pela frente e praticamente às nove em ponto, arrancaram os atletas dos 13 quilómetros relativos ao denominado Trail Jovem. Nós purificamos o seguinte, o que há alguns anos vinham como caminheiros, hoje vêm como atletas das várias distâncias que temos. Portanto, há uma evolução, e ainda bem que sim, vai se criando hábitos de desportivos, hábitos saudáveis das pessoas, e é o que temos assistido, é que muitas das pessoas que vinham à caminhada, hoje vêm efetivamente à corrida. E gente nova também a vir à caminhada, é assim o ciclo. No total, este Trail da Ladeia contou com cerca de 1.200 participantes, abrangendo também os caminhantes e o circuito inclusivo, uma variante que se estreou na edição de 2023 e que veio para ficar. Eram mais instituições que vieram no passado, criámos também uma distância mais pequena de 5 quilómetros, para que todos consigam fazer o seu desporto, e assim garantir o desporto também para todos. Cada uma das pessoas que participaram no Trail da Ladeia deste ano tem objetivos comuns, mas também motivações pessoais e intransmissíveis, todas válidas de se ouvir e de inspirar, quer regressos, quer estreias, em 2025. Eu acho que o percurso estava muito giro, estava muito diversificado, tinha zonas muito bonitas para nós apreciarmos, eu não sou muito de correr e pronto, eu vou apreciando à medida que vai dando, portanto corro quando consigo, paro e dá para apreciar. Acho que estava mesmo muito diversificado, tinha ali umas zonas mais técnicas, outras mais safiantes, mas ela estava uma prova mista e bem marcada. A gente vem, se ganharmos alguma coisa, ganhamos, mas o objetivo mesmo é vir, aproveitar e acima de tudo, praticar um bocadinho de desporto e não ficarmos no sofá. A minha experiência, quanto mais novo, joguei futebol e pratiquei atletismo, depois tive um problema aqui no joelho, que levou, digamos, a parar durante quase 10 anos. Depois apareceu o conhecimento do programa de Eu Posso Correr e aventurei-me. Tomei-lhe o gosto e nunca mais parei, digamos assim, até aqui. Evidentemente, há lá umas faixas etárias, mesmo desde crianças, digamos assim, miúdas, adolescentes, até idades dos 60 e tal. Portanto, é muito abrangente e eu recomendo a todos, naturalmente. É, digo, até o convívio, é o desporto em si, é a superação de cada um de nós, é muito bom. Para que a máquina do trail funcione, os atletas são indispensáveis, mas para os receber e para que cortem a meta sem contratempos, há todo um trabalho que começa largas semanas, se não meses, antes da prova e que só termina bem depois de todos regressarem às respectivas casas. Falamos dos voluntários, pessoas da comunidade local que se juntam em torno desta iniciativa e cujo número somado deste ano rondou os 160. Não é só um trail, é uma festa, é também esse o nosso lema e é isso que nós pretendemos, não fazer isto apenas uma prova desportiva, que as pessoas venham aqui fazer a caminhada e vão embora, mas que haja algo mais, que seja mesmo uma festa. E hoje temos aí uma inovação também, um concerto da banda da Ancião, que é o Chefe Duro e os seus adversários, que é uma banda de música tradicional portuguesa e espera-se uma grande festa. Para que esta reportagem fique completa, há ainda dois pormenores a acrescentar. Referir que as classificações completas estão disponíveis em totalcrono.pt e recordar que a segunda e próxima prova a contar para o Campeonato Municipal de Trail de Ancião é o Trail da Amizade, que irá a decorrer em Santiago da Guarda já nos próximos dias 30 de novembro e 1 de dezembro.